Soluções, mensagem diária do Arcanjo Gabriel, através de Shelly Ong, sua alma, seus guias e ajudantes, conhecem as infinitas possibilidades, potenciais soluções perfeitas que existem, qual é a única coisa na sua vida que você percebe como te puxando para trás, é saúde, é financeiro, é amor, é uma ferida velha que você não conseguiu curar, pergunte-se, com honestidade, se você tem usado a mesma velha abordagem em seus desafios, querido, se você tentou o mesmo repetidamente sem sucesso, talvez seja hora de mudar as coisas, o que você poderia fazer diferente, como você pode mudar o seu pensamento sobre uma questão, existe uma nova abordagem que você pode tentar que não tenha sido tentada antes, Se você realmente não conhece a resposta a nenhuma dessas perguntas, a resposta sempre pode ser encontrada através da entrega, entregue-se a solução perfeita e, em seguida, permita-se levar a isso, sua alma, seus guias e ajudantes, conhecem as infinitas possibilidades, potenciais as soluções perfeitas que existem, se você não encontrou o alívio que procura, as soluções existem além do que você já tentou, mude as coisas, seja criativo, esteja disposto a explorar e ser conduzido, e você encontrará o seu caminho, a única maneira de não resolver um problema é se você optar por permanecer nas energias onde a solução ou não existe.